E aí, salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Tactics Ogre. Vamos zerar o game, galera. Só que antes é o seguinte, eu tava lendo o Warren Report e eu descobri que tem uns templos, The Ancient Temples, pra gente derrotar. E é o seguinte, cada templo, ele fica em um lugar. Gale, Gekko, o outro aqui em Bold, é onde tem as fortalezas. Kadriga, aqui em Nadanza tem um, aqui em Lazan tem outro e por aí vai. Eu fiz algumas batalhas, não no templo, mas contra os inimigos. Pra fazer o templo, precisa de todas as filhas do Meruva. E me falta a Seria. Eu tenho a Sherry, eu tenho a Cistina, eu tenho a Olivia. Cadê a maldita? A Olivia que tá aqui. E falta a Seria, que era aquela vermelha, a que neste save aqui morreu. Só que tem uma questão, a gente tá fazendo essa rota LOL aqui. Nessa rota, a Seria morre. E eu preciso de todas as filhas do cara. Então, por exemplo, vamos vir aqui em Cistina. A Cistina é uma personagem que eu não recrutei. Deixa eu ver aqui se aparece a desgraçada. Meu Deus, cadê? 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 Foda-se. Vambora, vamos zerar o jogo. Eu vou falando no caminho. Eu preciso de todas as filhas do Abuna pra poder conseguir abrir os templos. Então, meio que eu não vou conseguir fazer os templos nessa run aqui. Se eu quiser fazer os templos, eu vou ter que fazer uma run específica com todas elas vivas pra conseguir fazer. e não adianta voltar no tempo por um único motivo. Quando você volta no tempo nesse jogo aqui, você não tá voltando no tempo porque você... É... como é que se diz? Você não só volta no tempo. Você tem que fazer a história pra frente de novo. Então, eu teria que voltar no tempo numa rota neutra e fazer a rota neutra de novo pra recrutar a filha dele e chegar nessa parte do jogo. Já era a hora do Danny mostrar a cara? Mas... Esse Yoru Omuzakoukoku é um milagre e não vai ser tão fácil. Não vai ser tão fácil. Homens melhores do que ele já tentaram cruzar o Cânion e Yorunza e morreram. Os ossos dele vão se juntar ao resto. Eu não fiz essa batalha quando eu zerei da primeira vez, então eu tô fazendo ela agora, tá? Senão eu iria por cima pelo caminho que eu já fiz. E cortava, mas eu prefiro fazer. Vambora. Cheio de polvo. A gente tá com um grupo bem sólido, galera. Ó, Osma. Só tem boneco roubado. Vamos pegar isso aqui. Vamos mandar xingamento. Pronto. Resiste. A osa é muito boa, cara. Quem estiver chegando aí já mexe aqui do likezão, comenta. Aquele ritual de sempre, tá? Eu tenho feito estréias, galera. Porque vocês sempre estão aqui pra gente bater um papo no chat, né? Mas eu tenho percebido que se eu postar um vídeo que não seja uma estreia, vocês nem aparecem. Eu fico triste. Se não for Tactics Ogre ou outra coisa que a gente esteja jogando, vocês nem aparecem, mano. Dá uma força aí, galera. Por favor. Eu tô postando outra série também de Warhammer 40k. Quem quiser assistir a série, eu tô jogando a DLC como se fosse um novo jogo, né? Quem quiser me ver fazer cagada em outro jogo também. Eu vou tentar trazer jogos novos pro canal também. É que ultimamente só tem lançado merda, sendo muito sincero com vocês. Só tem lançado jogo merda, aí eu não consigo trazer um jogo bom pro canal, não. Sinto muito. E olha que meu PC nem roda todos os jogos, tá? Tô falando de maneira... Tô falando dos jogos que eu vejo e eu falo talvez esse jogo vai ser legal. E quando eu vejo, sei lá, não é. Quem tá jogando no PC não tem muita escolha. E quem tá jogando no console vai pagar caro pra jogar. Os jogos, eles... Tão muito caros. Uhum. O Gildas não anda na água, né? Acho que ele não anda na água. O Gildas tá pesadão. Uhum. Vai-se. Vem pra cá. Eu vou pegar esse polvo depois. Não tem como dar dano nesses inimigos aqui, acredito eu. Até tem como atirar ali magia, mas dar dano não tem como não. Vamos pra cá pra frente. Puts, Poison Rain, mano. Tinha me esquecido disso. Vou curar todo mundo. Major Heal. Popado. A Osma. Cara, a Osma dá... Ela dá bastante dano. Beleza. Esse polvo vai morrer no próximo turno. É, o Gildas não anda na água, não. Coitado. Agora que eu tô vendo. Porra, Gildas. Porra. Vou ficar aqui, então. A gente tem que focar esses polvos aqui antes daquele bicho de Tamer lá chegar e buffar eles, mano. Porque ele consegue buffar os bichos aqui e eles vão dar bastante dano. Caramba, mano. Não gera... Não gera MP o meu maguinho de raio aqui? Vamos lá, Aricelle. Sobe aqui. 249, será? Ah, deu um daninho bom. Adeus, polvo. Vem pra cá, vem pra água. Se o polvo vai tomar, hein? No próximo turno, hein? Deixa eu ver aqui o negócio. Vamos vir aqui. Infinity, Infinity, Infinity. Não vai matar ninguém o Infinity. Talvez o Mantis Strike dê muito dano nele. Toma. Pronto. Não morreu, mas ficou com a vida abaixo. Vamos vir aqui com o Canops. 170. 200. Pronto. Pronto. Topa o Denny. Topado. Beleza. Deixei ele fraco contra a magia. Putz, eu não vou dar dano. Ai, que desgraça, cara. Tá bom, vamos vir pra cá. Vamos pegar crítico aqui com esse personagem depois. Pra gente poder dar bastante dano. Vamos vir por aqui com a Osma. A gente pega crítico em outro lugar depois. Vamos bater nesse aqui, vai. Que tá morrendo. Não teria de gelo, mas ele vai morrer. Ah, o Gildas não vai mesmo, né? Caramba, Gildas. Sacanagem. Vou curar o cara aqui na água, então. Porra, Gildas. Nossa, o Maguinho resolveu atacar. Conseguiu acertar os dois aqui. Nossa, não matou, cara. Caramba, mano. Esse é MP. Não, Canopus. Não, Canopus, não. Esses lagartos são bem explosos, cara. Inimigo lagarta, eles têm umas habilidades bem chatas. Eu acho que eu consigo ressaltar o Canopus daqui. Não, não consigo, não. Consigo curar a Osma daqui? Talvez eu consiga. Deixa eu ver. Consigo. Depois eu reaço o Canopus. Ahn... Dá pra matar aquele cara ali. Eu vou até fazer isso logo. Filho da... Ah, não, 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 não. Não acredito, cara. O maluco deu parry, cara. Pera aí. Vamos ver. Não vou nem atirar mais nele. Vai ser no polvo. Bem melhor mirar no polvo do que nele. Caramba, não matou. Caramba, não matou. Caramba, não matou. Hum... Não vou reviver o Canopus agora, não. Metei um raio aqui. Prender esses caras aqui pra eles não descerem. Alto skill Vai ajudar bastante Acho que eu vou petrificar alguém aqui, cara Petrificar essa mulher aqui Pra não dar problema Beleza, guildas, agora Beleza Só não anda na água, guildas, coitada Eita porra, Lenar O Thunderflare vai dar um dano alto aqui, hein Vou pegar crítico aqui E vou tentar acertar todo mundo do outro lado ali Melhor ataque que eu posso dar aqui Nossa Nature heal Toupar a vida Não vou pra lá agora Vou pegar esse crítico aqui Eu vou dar um sneak attack com a Osmo aqui Passar por trás aqui Ou matar quem tiver aqui Palavras machucam Esse ataque da Osmo é muito legal Vou dar uma cura aqui em área Eita porra, dei um espirro Ó, o cara deu um antes strike no Danny, mano O Danny vai morrer daqui a pouco Puro Danny Puro Danny Ah, não é G-Hunter não, cara Os caras querem levar ele embora Eles querem matar ele Cura o velho Donalto Eu vou dar dano aqui, mano Vou dar dano em área ali Não vou ficar tentando Inventar nada não Derrotar esse maluco aqui Até de palhaçada Que você não acerta aqui Vamos matar essa bruxa aqui A melhor coisa que a gente faz A gente vai ter ponto pra dar dano depois Dá um Ruination aqui Será que eu consigo meter duas flechadas Naquele cara Vai pegar no réptil Que tá na frente dele, cara Que droga O que eu faço pra acertar ele daqui Acho que se eu vim pra cá Eu acerto, hein Acerta Vai tomar double shot, irmão Uai, só deu um Que estranho Uai, por que que só deu um O double shot Que estranho, cara Revive o Danny O Danny já ativa o Force Aid 400 Pronto Acabou a luta Tá louco, irmão Palhaçada Ah, derrotado por cães Wollestons Derrotado mesmo, otário Deixar de ser otário Eu vou pela frente aqui Só pra fazer o caminho diferente Eu poderia ter ido pelo lado E ativado o Battle 5 Desativado o Battle 5 Pra gente poder arregaçar todo mundo Puts, agora que eu tô pensando, galera O Dorgalua vai tá aqui nível E qual vai ser o final do jogo? Hum, e agora, hein? Vamos lá Ih, essa batalha eu já fiz Tá, vamos ativar Vamos desativar o level 5 Pra ser mais rápido, então E a batalha da cidade Ah, essa batalha eu tô ligado Essa batalha eu me lembro Anopus fica, Katia fica Vamos gerar um Do jeito que tá mesmo Não tem problema não Essa Essa parte do jogo é rápida A parte que mais vai demorar Vão ser o Hangin Gardens Pra quem não tá ligado São vários andares Que a gente sobe Talvez o Hangin Gardens Seja Seja mais rápido Porque o nível da gente Vai tá maior, né? Mas eu pretendo zerar tudo Em um vídeo só, tá, galera? A gente faz só isso aqui E encerra de uma vez E aí eu vou Eu não sei se eu dou um tempo Até eu terminar Palace of the Dead Voltar E terminar Palace of the Dead Pra gente poder fazer O Koda e tudo mais Ou eu posto Uns episódios de Koda Enquanto eu tô fazendo Os outros passos Acho que é melhor Fazer tudo Antes de fazer os Kodas, né? Eu já poderia fazer O episódio 1 do Koda Se eu não me engano Mas eu prefiro Fazer tudo de uma vez Ahn... Esses Koka Trees São chatos Mas eu tô com Beast Slayer Então eu posso ir pra cima O Danny Eu vou mandar Pra cá também Concentration Dá Meditate, Katia Ah, Lucky Star Lucky Star é uma habilidade boa Eu vou mandar Vou manter todo mundo no lugar só E atrair o cara pra cima Aquele espadachinho lá Ou ele não vai ter Bora, Hanzo Desce aí, maluco Desce, Hanzo Ele não vai descer Desce, desce um pouquinho Osma vem pra cá Ah, dá pra acertar o cara lá em cima Pensei que não fosse Menos um Esse cara aqui vai morrer, esse Canopus aqui Irmãozinho do Canopus O que é? O que é? Eu não sei pra onde eu vou com o Danny. Acho que é melhor mandar o Danny pra cá. Esse meiuco aqui. Pra essa meiuca de inimigos aqui. Vem pra cá você. Petrifica este Cocatrice. Por que eu petrifiquei o Cocatrice? Porque esse bicho petrifica também. Se ele tiver com o talento de petrificar, ele pode ser um problema. Então é melhor ele não poder... Então é melhor ele não descer. É melhor ele não me gerar problemas. Caramba, esse cara da lança é chato. A gente derruba ele e ele ainda bate na gente. Não! É melhor ele não pode ser. A gente derruba! Edito! Uhum, puro vice, apesar de que ele tá bem, eu podia bater na galinha, né? Ah, espirro maldito, vem pra cá, até cliquei errado depois de espirrar, tá merda, chicotada, causa charme, boa, tá com charme, vou pegar MP aqui, cara, vou petrificar esse cocatriz aqui, deixar de ser otário, pronto, vai ficar ali atrás, vou pegar crítico, morreu, a dragão deles, Putz, maldito padre, vou petrificar de novo Beleza, pronto, é a briga, é a briga de magos aqui É a briga de maldições aqui, quem petrifica mais ganha Não morreu, troca Caramba, cara, tirou Tá bom, vai, pode tirar do petrificar, se eu puder petrificar, vou petrificar de novo Ah, cacete, cara, droga Vem aqui pra cima, pressure point, não dá dano Putz Ah Eu vou só matar esse cara aqui, não tem muito o que fazer aqui Daqui a pouco o swordmaster vai descer atrás da gente Caramba, eu não consigo pegar nada aqui, vou pegar esse bônus de dano mágico Eu tô com uma composição boa, mas os personagens não tão trigando as habilidades de meditante Até agora só um mago trigou Trigou, um mago não, né Um personagem Não trigou o meditante, no caso é a Kat Acredito eu Porra, mas não acerta esse cara aqui Acerta daqui Acerta daqui Vou dar dois tiros nesse bicho Não era o que eu queria Mas vai tomar Morreu Caramba, Osma Meu irmão A Osma Tancou tanta porrada agora que eu vou te contar, cara Que que é isso Meu irmão Deixa eu vir aqui pegar crítico Será que eu consigo fazer a mesma coisa que eu fiz uma vez com o Canopus? Pega crítico Mira no chefão e reza pra gritar O Imperia Não, não gritou não Mas já tá na hora de dar dano nele já Mind's Eyes Ah, ele foi pra cima agora Mas não chegou ainda no No Na posição de atacar Vamos fazer o seguinte Vamos vir pra cá Eu não quero tomar porrada dele Armageddon Cara, vou dar Armageddon nele Vai tomar Nossa senhora Deu muito Deu muito dano Não sabia que fosse dar tanto dano Um ataque desse Ahn Rain and Blows Batendo no irmão do Canopus Aqui Não sou de briga não, galera Mas os caras me provocam Ahn Papilon Dá 629 Putz Mas aí, aí Rain and Gale Dá 300 Será que ele morre? Morreu Rain and Gale Dá muito dano O padre foi curar o cara Desesperado E eu vou curar o cara A Osma também O cara, né Caralho, a Osma Desculpa, Osma Hehehe Aí, boa Meditate Finalmente A porra do Meditate Ativou Ahn Será que eu consigo dar um Meteor Strike De Impalidade aqui É, foi bom o dano Podia ter critado Nossa Senhora Ninguém petrificou Por sorte Aqui O jogo é Troll O jogo tirou o Petrify Na hora Que o Vamos tacar Dano de luz Ali Boa, Kátia Haha Descanso Até que enfim Ah, morreu Caramba A Kátia é muito forte Cara Nossa Senhora O negócio é ruxar Não vou ficar perdendo Meu tempo Que essas lutinhas Eu podia até Esquipar essas lutas E mostrar logo A luta com O personagem Final E tudo mais Mas aí a gente Não estaria fazendo Uma rota completa A gente estaria fazendo Só Cinemáticas do jogo Eu estaria mostrando Só as cutscenes Do jogo Bom Agora eu preciso Chegar até o O Hain Great Hall Tem uma passagem secreta Aqui galera Vamos usar ela GG Esquipamos Descer com o arqueiro Sem usar chariote tarot Vou tirar o Juna Sai Vem a Ravness Vamos dar uma olhada aqui O Brantin O Brantin Tá aqui Ele vai estar O Brantin Vai estar sozinho A gente já Já viu Essa cinemática Várias vezes Vamos usar o Lindy A Ravness Tá como Melee DPS Ela tá com Conserva MP E o caralho Ela é Valkyria O Kildas Eu preciso de uma coisa dele Eu vou deixar Guardian Force Eu não vou tirar A Osma tem Rampart Aura Vou tirar o Intimidate Da Osma Vou colocar Force Aid Pra Osma poder curar Os amigos Vai ajudar mais Nessa luta Eu vou tirar Pins Eu vou colocar Ela não tem Rampart Aura Tem Boa Então a Osma Tem Rampart Aura Tá todo mundo Equipado Vai se vai ficar Normal Aricelle Lindy Katia Ih Beleza Vamos tirar O level 5 Essa batalha A gente já fez Na história Essa batalha Não vai ser Difícil não Será que tem Uns diálogos Maneiros Isso a gente Já viu Esses diálogos Duna Eles vão pro Jardins É a mesma coisa Eles traem o Brant E vão pro Jardins Suspensos Acabou Ah lá Vazaram Tudo covarde O diálogo Dura menos tempo Aqui Se eu não me engano Eles são pegos Desprevenidos E eles fogem Mais rápido A gente ajudou Até onde pôde Vazaram Filho da mãe Aê Vai começar agora Aí sim galera Ivory Tower Osma 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 Cara Não vou andar não É o seguinte Deixa todo mundo Perto do Gildas E o Gildas Vai buffar Todo mundo Então deixa todo mundo Próximo do Gildas Aqui Próximo turno A gente buffa geral E anda A gente tem que matar Pelo menos um padre Do Brant E uma maga Pra gente não tomar dano Na cabeça Até morrer Ou a gente consegue Sniper o Brant Num turno só Eu acho que não Eu acho que é quase impossível Vai Katia Meditate Katia Porra Katia Ativa Meditate Katia Olha lá Os magos de lá Tudo com Meditate Folhinha O daqui não Boa Linde Eu não preciso que o Linde Ele não vai nem ganhar buff Vamos ir pra cá Porra Gildas Tu não ativou a passiva Tá de sacanagem Ah esse jogo Tá trolando a gente Eu esperando a porra Do Gildas ativar passiva E nada dele ativar Beleza Tô nem aí Vamos pra frente Vamos pegar isso aqui Com a Osma Não tem nenhuma carta Então não tem problema Vou xingar esse maluco aqui Seu merda Pronto Dá like no vídeo Porra Vamos vir pra próxima Do Gildas Pra ganhar buff Draveness Eu vou usar pra bufar Os personagens Do grupo aqui Vou bufar Eu mesmo Com ela Vou bufar ela Com o Boom of Swiftness Pronto Olha quanto cavaleiro Mano Isso me faz pensar Se eu não mato eles primeiro Já que eu tenho dano E eu já fiz essa luta Faz pensar Se não vale a pena Matar esses cavaleiros Aqui primeiro Antes de começar Matar os caras Eu já fiz Quando eu tenho Caramba, Brunch, ele cura também Tínhamos esquecido disso Brunch também taca a cura nos outros Então vai ser impossível matar o Brunch E se matar os padres, pelo menos Ele se cura Então vai ser impossível Vai ser Acho que o Vice acaba com esse aqui Não Droga, não crita Se critasse esse cara tava morto Caramba, acertou o Lindy, mano Sem problema não O Lindy, ele... Nossa, agora Agora amedrontou dois ali Tá de sacanagem Tomou Stumble, se fudeu Mesmo assim, os personagens são fortes E o Gildas tá distribuindo Stun nos inimigos Tá distribuindo debuff nos caras Bicho ignorante esse Gildas, né Cada porradão que ele dá, galera Ahn, vamos lá Poderia buffar mais alguém com Boom of Swiftness Ou poderia só finalizar esse desgraçado aqui na nossa frente Vamos só matar ele Depois eu buffo alguém no próximo turno 300 de dano É, não deu crítico, né Droga Ahn, vamos vir aqui Ahn Eu posso matar este inimigo? Acho que eu devo matar ele, né Senão alguém cura ele Se alguém curar ele é um problema Agora ali na frente eu tenho que curar alguém Deixa eu ver Preferência o Gildas que perdeu mais vida Será que o Branty vai virar na... Virou no Gildas, mano Ainda bem que eu curei o Gildas Você vê o dano que ele dá, mano Caramba, que insano Ahn Vou curar o padre ali Vou petrificar o padre Toma 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 julgamento Eu vou vim cá pra frente Será que eu consigo acertar um padre lá Padre, a gente vai tomar double shot Pode rezar Tomou um dos shots O double shot é bom por causa disso Os dois tem chance de critar Aí no endgame é bom usar double shot Apesar de eu gostar mais de usar A outra habilidade A de crítico Nossa cara, deixa a Aricella em paz, irmão O cara quer ser o único ranger do jogo Daí ele fica focando a Aricella Coitada Atonement não vai acertar Silenciar aquela mulher Pronto, tá silenciada Não vai atacar Vamos proteger quem tá aqui atrás com a Ravnis Não, peraí Como que eu vou acertar esse cara aqui com ela Vamos ver Espiral, blá, blá, blá Vai dar bastante dano Morreu Boa, morreu Vai acertar quem, meu cara? Virou no Vice, mano Vai mirar em quem? Virou no Lindy Por que que o Lindy não contra-atacou? Tava no cooldown, será? Ih, vamos vir aqui em cima com o Gildas Morreu Boa, Gildas Caramba Tadinha, cara Ela não merecia morrer, não Coitada 400 Arma-guia não dá conta de dano Dá 600 Cara, consigo atacar o Brunch? Deixa eu ver aqui Lá tá essa mulher aqui Eu vou direto no Brunch Com os personagens aqui, cara Quem eu puder atacar direto no Brunch Eu vou atacar Papilon vai dar bastante dano Eu vou me curar com o Vice Tá com a vida muito baixa Vida chegou na metade Se cura, galera É a melhor coisa que o Vice O Brunch Ele ativa Meditante toda hora, né? É um viciado em mana esse cara Meu Deus Levou o Lindy embora Ahn, vamos curar Vamos ressuscitar o Lidya Sem usar Ponto de Ressurrect Pra gente poder usar Ponto de Ressurrect No Lindy Se cura com ela Tá viva Pega o saco aqui de item Olha Olha lá O cara saiu do Petrify Deu 400 de cura, mano Ainda bem que a gente manteve esse cara No Petrify Tô parecendo casa grande Toda hora eu fumo pro nariz, galera Mas o meu caso é resfriado O dele é pó Vamos subir aqui Vamos acertar todo mundo aqui Regente Abaixe suas armas Não podemos discutir uma trégua Tenho certeza que isso beneficiaria nós dois Vossa Alteza Eu vou pressupor que você não sabe nada do que significa É... Por nosso povo viver junto nessa ilha Os Bakran, Galgastan e Wallister Lutaram desde tempos imemoriais Foi recente que Balbatos Perseguiu os Wallister Muito recente E ainda assim no reino de Dorgalua Foi o reverso E os Wallister Perseguiram os Galgastani Você diz que seu exército Não tem inimigos ancestrais Mas é uma mentira Uma história falsa Do pior tipo Quando você escolhe descartar as palavras Como você quer Você pode encontrar falsidade Embaixo de cada pedra Mas você ignora uma verdade importante Denim tem razão É... O Denim O Denim tem... O Denim tem um... Caralho, como é que é? O Denim tem um... O Denim tem razão É... Não há briga entre nosso povo Sem que alguém se beneficie disso Você, Balbatos, Rowan Cada um usou A guerra sem fim Para alimentar seu poder O quão conveniente deve ser Sempre ter um conflito Para culpar Pelas suas próprias falhas É a culpa dele Por que sofremos Você chora como se... Como se você... Vivesse com... Vivesse o que o seu povo passa Uma farsa feita por você Durante tantos anos A audiência acredita que é verdade Que isso é verdade Que essa ilha e... E a verdade é só guerra Nós temos talento com palavras Eu vejo Mas o rei do Orgalo Não significa nada agora O sangue dele Não significa nada Ele era um deus rei De verdade Sempre intercedendo Em favor da paz Ele concatenou o imaginável E puniu aqueles que... E puniu aqueles que... E puniu aqueles que... E puniu aqueles que... não é não está mais vivo como podemos seguir os passos dele o maneiro de que o cara quem poderia esperar sucedê-lo e imitá-lo imitar o sucesso dele é melhor fazer com o meu passo e assegurar a recompensa eu não vou ver as paredes que eu construí serem quebradas eu não vou ficar parado e ver meu palácio ser destruído eu não posso te culpar pelas suas falhas vossa excelência você meramente faltou força para erguer o cetro melhor se submeter a alguém mais capaz do que você não mas que insiste em uma luta até o fim então essa filha do rei da dinastia não vai ter pena de você enquanto ela pisa no seu corpo meu deus do céu meu deus do céu kátia meu deus do céu kátia puta que pariu kátia toma não tem mais diálogo né entre entre eles só tem porradaria agora toma o denim como sempre op finaliza esse aqui com mais porrada nas costas tg raveness se não me engano dor galo é trevas né é bom que eu tenho a raveness e a kátia no grupo eu acho que a história desse jogo não poderia ficar melhor sem a kátia mano e o vice ela é muito boa eles são a chave para uma coisa aí impossível não pode ser derrotamos otário acabou agora resta saber se the hanging gardens tem uma passagem secreta não podemos levantar a espada contra eles mesmo que eles resistam os cavaleiros negros são nossos inimigos não bacram que seguem eles despacho o mensageiro e informe-os da nossa intenção se tratarmos eles como rebeldes vamos apenas empurrá-los afastá-los será feito vossa majestade faça o mesmo com a resistência eu não quero parecer que estamos favorecendo qualquer um que haja contra as minhas ordens vai ter uma punição rápida e feroz como disser meu deus do céu mano a guerra finalmente acabou deste dia em diante não somos mais o Wallace e o Robacran somos Valeria o passado precisa ser esquecido se algum ódio ainda queimar em você apague precisamos forjar um novo reino juntos mano nós juramos a você nossa lealdade sem fim princesa Versalha lealdade eterna obrigado meu irmão os cavaleiros negros buscaram refúgio nos jardins suspensos vamos para lá nos livrar deles de uma vez por todas uma grande batalha nos espera mas além disso paz precisamos pegar a espada mais uma vez ou Valeria mano caramba é muito foda cara ai ai deixa eu ver o que tem no Warren Report acho que não tem nada né não tem nada só tem essa eu não vou fazer a Zeus Tanta que a gente já tem ele então que se dane deixa eu ver aqui o nível não aumentou a gente ganhou um título novo galera Springer of Peace cadê Springer of Peace ó a Katia agora é a rainha princesa vambora The Hanging Garden em cinemática ah o Lancelote galera tadinho a Katia tá junto cadê o Vice cadê o Vice tem algo errado a gente já viu isso não mano o Lancelote o Lancelote o Lancelote e a princesa dele e a princesa essa cinemática tá diferente vamos ler uns negócios coitado do Lancelote mano depois que ele foi torturado ele ficou todo fudido o , Isso é... A Kátia, o Cavaleiro Sagrado O que aconteceu? A Kátia foi embora A Kátia não aguentou, mano, tadinha Você conhece esse homem? Me desculpe Não devia ter perguntado Ela vai dar espada pra gente, a Lombardia Será que a gente vai ficar com duas Lombardias no inventário? Se a gente ficar com duas Lombardias, eu vou equipar no Vice Nossa, mano Lancelote Caralho Duas Lombardias, galera Peraí 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 São duas Lombardias mesmo? Tá de sacanagem comigo, né? Meu, tem duas Lombardias Ah, não, 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 não Não tenho, não tem não Confundi Pensei que fossem duas Lombardias Essa aqui é ruim, se eu não me engano Essa espadinha Mas não tem melhor do que Ah, tem uma melhor aqui Essa cor Tem uma Ice Blade que tá no personagem Eu vou tirar dele E vou colocar no Vice Tá no Tamuz Eu vou colocar essa daqui E vou colocar Ice Blade no Vice Pronto Agora o Vice tem a Lombardia E uma Ice Blade Pronto GG, mano Uma de gelo Uma elétrica Não é Não é uma combinação Das melhores, não Mas vambora Vamos pro Hanging Gardens, galera GG Deixa eu ver uma parada aqui Sempre olhando Waring Report Pra ver se não tem nada Importante Não tem, não Pobre Lancelote Ahn Não tem como pular O Hanging Gardens A gente vai fazer, galera E Pode Pode tirar o level 5 também Ahn Vamos tirar uns personagens aqui, né Lindy Ahn Tira a Ravenes Não, a Ravenes é muito forte Pra sair Tira um Healer, né Tira a Olivia O Donalto não pode tirar, não Porque ele é o papai Ahn Aqui tem um monte de Cavaleiro Negro Devo eu abrir Passagens secretas? Tá, eu vou abrir Uma Secret Door, vai No campo de batalha Isso a gente já viu, galera Beleza Pra abrir uma porta É só ficar de frente pra ela, tá Quem não sabe É só ficar de frente pra ela Vem aqui com a Osma Não, tá, abriu uma porta Só que é uma Secret Door Que o jogo quer que a gente abra As Secret Doors Elas são portas Que não tem Janela E nem Eu teria que achar Uma Secret Door Ah, achei Acho que ela tá aqui, ó Acho que ela tá bem aqui, galera Se eu não me engano Ela tá bem ali Vamos testar depois Parece ser esta daqui Vamos até aqui pra cima Vamos ver depois Eu acho que é aquela ali Eu não sei se as portas secretas Ajudam a gente a chegar mais rápido No chefe Eu acho que não Acho que o certo é só a gente Fazer a rota normal Mas eu vou abrir mesmo assim Posso estar errado também Ela pode Aquela pode não ser Uma porta secreta Teria que olhar na internet Mas eu não vou olhar nada, não Canopus vem pra água Porque o Canopus é É nadador Eita porra O cara bloqueou Não tem risco de vir pra água Com o Canopus, não Não tem petróleo Nesse jogo aqui O risco é o Canopus voar no mar Que tem petróleo Daí as asinhas dele vai colar E ele vai morrer Pode ser que a porta secreta seja aqui também galera Onde eu tô com o mouse aqui Pode ser que ela seja aqui também Tem muitos lugares que pode e não pode ser Preparem-se para um episódio grande Meus amigos Aham 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 Kátia Kátia Vou vir pra esse lado aqui com ela A Kátia tinha a bota de teleporte no começo do game galera Eu acho que ela perdeu essa bota Depois que ela volta pro grupo Eu não tenho mais essa bota Meu Deus Vai Esse quinhentão Sério Cada porrada do Vice Deu um quinhentão de dano Beleza Vamos ver se não tem uma porta secreta aqui Virar pra cá Não, não tem não Esse aí pudesse ser uma porta secreta, mas não é não Pega o crítico com a Osma Eita porra Vamos lá Vamos lá Osma Acerta aquele cara lá em cima Só existem dois gêneros Toma Vou vir aqui Acho que eu consigo dar um dano de choque aqui E pegar os dois Não morreu Não morreu caramba Não, não quero cura Quero pressure wing Vai tomar Eita porra Derrubamos a luz Toma mulher na água Que delicadeza Caramba Nas costas do idoso Não dá dano Se fodeu Um xingamento da Osma Dá mais dano Do que a magia do cara O guildas tá muito pesadão Galera Por isso que ele não sobe lugar A cavaleira é pesadão Curar o velho Vai broxa Vamos fazer um judgment aqui Eu vi você roubando o pão Seja julgado Pronto Vamos dar salamander aqui Caralho O Danny O Danny é muito forte Cara Que bem que a gente tá um vivas Acima dos inimigos Mas caramba Satisfação Acho que Não vai chegar lá Tá numa elevação Muito maior Chega agora Deixa eu ver Aqui chega agora Vamos lá Double shot Será que eu consigo acertar O de trás? Não Mas eu consigo acertar O da vez Ah eles dividem a vida Olha que bonitinho O casal Vamos vir aqui Com o Vice Vai se vai de novo Matar o cara Tá vendo a diferença Que faz equipar Aquela espada Gelo Eu fiz aquela espada De gelo Depois que eu fiz Um farm Em Foranfa Eu acho Eu ganhei um orbe Um item Bem roubado Que me permitiu Fazer aquela espada Façam isso Quando vocês estiverem jogando Farm em lugares Para vocês conseguirem Fala sobre o dead O máximo Que vocês conseguirem fazer Conseguem armas E itens Muito bom Será que eu consigo matar Aquele cara A minha com a orbe Já existem Dois gêneros Pronto Me chamo ali na merda Tá bom Vamos vir aqui Ver se a passagem secreta existe Não Não é uma passagem secreta Não Beleza Pensei que fosse Uma passagem secreta Aqui Mas não é Nossa O Builders É uma pedra Galera Ele não desce Ele não sobe Ele não faz nada Vem a Ravnes Mata os dois aqui Com o Tchau Eu acho que eu consigo matar um desses dois aqui Vamos ver Não sobe em lugar nenhum O Danny O Danny O Danny também é uma pedrinha Né O Danny Vai tomar um Swift Nossa senhora Deu 900 de críticos Dois hits Beleza Eu não vou conseguir abrir passagem secreta Porra nenhuma Aqui Toma meteoro na cabeça Aí Quase morreu A Aricele não vai conseguir matar aquele cara Não Tá muito longe Será que consegue? Consegue mano Caramba Que foda Que foda Pronto GG Nada de passagem secreta O jogo é troll Eu não vou ficar procurando passagem secreta Porra nenhuma Não vou ficar procurando passagem secreta Não vou ficar procurando passagem secreta Eu vou logo pro final Eu vou logo pro final É o Andorras aqui Caramba A gente vai conseguir chegar no Dorgalua Easy galera Você levou um tempo hein Eu vou até ler Se os cavaleiros de Lodis tem a rara O raro tom de voar Uma habilidade útil para covardes Você vai se arrepender dessas palavras Os cavaleiros sabem a batalha que luta Calma Martin Vá para Marvas Deixe esse comigo Sorte sua garoto De novo não Martin Você enfrenta a mim Denning Vamos acabar com isso Não vai nem ter diálogo entre Canopus e Andorras Não vai nem ter diálogo entre eles dois Vai só acabar A luta Quando a gente chegar lá em cima Tem que comer o rabo dele Esses golems são um problema galera A gente tem que se livrar deles Eles usam essa habilidade aí E o Rampart Aura deles fica gigantesco A gente vai ter que A gente vai ter que rushar E se livrar deles Não poder ficar parado Um segundo Ah tem que tomar cuidado Para não cair aqui também né Eu saí da beirada mano Caiu aqui e morreu O que eu faço? Vou atirar nele Para ganhar um pontinho Para ganhar alguma coisa MP Ah meu Deus Vamos pra cá vai Tem o que fazer aqui galera A gente tem que ser rápido Olha o medo de cair Aí boa Canopus chegou aqui Canopus vai prender o golem aqui Ele não vai conseguir comer o nosso rabo Para a gente ficar A gente manter ele Ele na frente aqui Dos caras Concentration Vai A droga Meditate não vem galera Não dá pra acertar Não dá pra acertar Atira no vaso vai Opa Pronto Espaço e crítico Deu pra gente Vai lá guildas O guildas é uma pedra Uma parede Mas Se ele chegar lá Ele faz o estrada O vais Poder Vem pra cá Cara eu não consigo Não consigo andar Com os bonequinhos Tô ficando triste Bate nele Osma Eu vou destruir Esse mato aqui Essa grama aqui Pra gente poder ficar Katia Meditate Katia Aê Boa Katia Pega o crítico Katia Meu Deus Katia A Katia é muito foda Dá um danão aqui Katia Pá 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 Nossa senhora Eu gosto muito Quando isso acontece Quando os planetas Se alinham galera Calendário Calendário Maia Vamos vim pra cá Com o velho O velho Donalto Vai Osma Regaça Osma Toma 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 Luz No grandão Nossa senhora Todo mundo é forte No meu grupo Todo mundo no meu grupo É forte O inimigo vê a gente Chegar e ele fala Nossa senhora Estou lascado Esse grupo É o grupo Dos incorniáveis Quem faz parte Do grupo Dos incorniáveis É só Mandar Aquele like Eu sou incorniável Não dá pra acertar ninguém Porque os caras Estão tudo na frente Porra Eu entendo Dar um tiro Nos caras De propósito Nossa se derrubarem Ela eu vou ficar Eu vou ficar chateado Eita porra Essa habilidade Até que é forte Mas a gente Tá forte A gente não morre Por isso aí não Que é isso Jogou comida Na boca do golem O golem Não devia receber cura Não galera O golem Ele é uma criatura De pedra Ia ser proibido Curar o golem Com esses personagens Devia ter uma poção Específica Para golems Uma loção Capilar Brincadeira Vou pegar dano Vou pegar dano físico Para o canopos Ai mano Vou acertar os healers Morreu Pronto Batam um healer Toma dragão Ah mano Não consigo chegar Na Habilis Para curar ela Também nem vou fazer Vou ficar aqui Espero que ninguém tenha caído Boa Boa Guildas Agora sim Guildas Meu Deus Saiu o dano do Guildas Osma O cara é uma parede O cara dá 400 de dano Nos inimigos Osma Vem pra cá Osma Será que essa Osma Tem algo a ver Com políticos do Brasil Osmar Terra Eu posso dar esse Swift Eu posso dar esse Swift Aqui nos inimigos E Vou metrar fodeu De trás ali Caraca Pronto Toma Chicotada Morreu E Ele E Ele Ele Arranca a armadura desse cara aqui E a gente vai poder bater nele no próximo turno Com qualidade Aquele DPS Aqui eu vou acertar os três Tomara que o Golem morra Nossa, não morreu ninguém Mas todo mundo tomou muito dano Tipo, todo mundo levou muito dano Mas não morreu ninguém Ah, merda Eu posso matar esse Golem aqui Ou posso atirar no idiota lá atrás Vou atirar no idiota lá atrás Morreu Trechada na cara Vamos pegar Double Shot Sei lá, porque é bom Vamos acertar esse maluco aqui Dá pra acertar Não Toma O Golem tem muita vida, cara Não é possível Eu vou ficar com o Mighty Impact ativado Para a gente poder acertar esse bicho Caso ele bata na gente Uh O que é isso? Caramba, eu vou acertar esse bicho aqui, mano Esse bicho tem que morrer Esse golem tá atrapalhando a gente A gente quer passar, o golem não deixa Vamos entrar cá Nenhum poder de cura liberado Nenhuma habilidadezinha de cura, mano Hum Esse diálogo a gente já tá ligado, qualquer coisa É isso É isso É isso A gente pode ir pra cima dele e dar umas porradas Quanto de dano eu vou dar com o mantis? Pouco Posso jogar Eu vou matar esse golem aqui, vai Com o golem morto fica fácil se mover no campo de batalha Não acontece isso aí que tá acontecendo na backline do grupo aí O golem aparece, come o rabo de todo mundo E aí Ah Rapaz, eu vou dar mais um daqueles swifts que dá muito dano E aí Ah Ah Boa Ah Ah Personagem roubada, essa osma Não é nem um pouquinho roubada, né? Não é não Eu52 E aí Co nodig Perdoe Você Pv clara Eh Você Hope Combate Você F�로 Porra, Katia. Não intrigou nada, mano. Cuidada. Acho que eu consigo matar esse bicho aqui com o Lindy. Toma. Boa. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Gildas vem pra cá. Dá o máximo de dano conseguindo Andorra. A mesma coisa pra nossa querida... Ih, eu já tinha isso aqui ativado. Vamos pegar crítico, vai. Vou mirar no Andorra. Pelo menos um tiro vai critar ele. Porra, sete de vida, Andorra. Isso tá de sacanagem. Esse jogo tá trolando com a nossa cara. Vamos ir pra cá. Ah lá, mano. O Andorra não perde vida. Esse jogo não gosta de mim, não. Melhor bater em alguém que... Sei lá. Tá com a vida baixa e alta, né? Vamos lá. Pressure Wind. Vai dar bastante dano aqui. Talvez alguém morra. Pô, morreu dois. Regra básica dos RPGs táticos, galera. Você cura. Mas se puder matar, mata. Meditante. Meditante. Ah, mano. Tá de sacanagem, porra. Meditante, cara. Ativa Meditante, mano. Ativa Meditante, cara. Tá de sacanagem comigo, mano. Mago que não quer ativar Meditante, cara. O que que tá acontecendo? Tremendo! Tremendo shot by in quem? Andorra. Esse... Ha, ha. Torugalvao. Mas... Não é diferente. Não é diferente. Eu quero saber... Hum, eu acho que eu consigo matar o Andoros com uma porrada só Não Nossa, quase morreu Foi quase, hein Foi quase, galera Matou a Osma, filha da puta Derrubou a Osma O tom da sua plélibra, blá 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 O Canovio sabe de onde ele é Adeus, otário Traidor do seu próprio povo A morte veio muito selo Blá blá blá, o diálogo, o tumba de Dorgalo Pô, vocês tem função DC, tem um selo Blá 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 Eles tem a lâmina, eles tem a Brinhilda GG Pô, quem é que tá equipado com a Brinhilda? Era o... Era o Mirdin? Eu vou ter que desequipar a Brinhilda e equipar em algum personagem Deixa eu checar com quem é que tá a Brinhilda, mano Ae, pronto Pumba de Dorgalo, blá 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 Deixa eu ver aqui A Brinhilda deve tá no Mirdin Que é o personagem que eu usava Ou era o Fall Cut E agora eu tô na dúvida A Brinhilda tá no Mirdin, eu vou desequipar dele Tô dando mole, hein Cadê os personagens que tão usando espada de uma mão no grupo? Acho que não tem ninguém, só tem o Vice Vice agora... Nossa O Vice agora, cara O Vice tem a Brinhilda e a Lombard O Vice vai comer tudo O Vice vai comer popô dos inimigos Vai comer a... Cagadou dos inimigos Ele vai pôr o pipi dele nos inimigos E os inimigos vão chorar Beleza Acho que é só sair derrotando todo mundo Vambora Não tem nem que se preocupar aqui Banquish the Enemy Aqui vai ser a mesma coisa, provavelmente, né A gente derrota Essa primeira batalha aqui todo mundo Aí depois vai até O... O Dorgalo Provavelmente Vai ser a mesma coisa Dorgalo não Até o Barbas e o... E o Martin direto Deve ser isso O que é isso? Acho que eu vou descer Eu não gosto muito dessas missões De matar todos os inimigos Ficando sincero Prefiro missões E eu posso Prefiro missões Que eu posso matar o chefão e acabou Do que matar todo mundo No mapa Cato isso E aí Eu vou acertar a maguinha, velho. A arqueirazinha dele. Por que não? Caramba, não morreu, mano. Batada não fez diferença aqui. Ficou com a vida bem na merda esse cara. Eu acho que o Danny tem exorcismo. Deixa eu ver aqui. 342? Você não vai morrer? Não vai morrer nem ferrando. Meu Deus do céu. Meu mouse me trollou. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Mouse troll. Porra. Vamos voltar aqui. Dá para acertar uma bola de luta nessa mulher? Não dá. Vamos lá. Se três bolinhas acertarem, ela morre. Ah, meu Deus do céu. Só duas. Esse jogo trola, gente. O jogo é troll. O jogo fala. Não, tu não vai matar ninguém, não. Aí tu fala. Não, mas eu preciso. Papai, não. Não vai matar ninguém. Aí tu não mata ninguém. Consegue passar. Fica deprimido. Vamos vir aqui. Tome. Boa, guildas. O guildas é o papai também. O cara mata todo mundo. Eu tenho exorcismo. Mas eu ainda não tenho MT para usar. Nossa. Mano. Vai se... Pudei. Que dano foda, mano. Vai se tá dando agora esse cara. Empurra com o espudo. Vai embora. Vai daqui. Nathaniel. Vai embora. Paz. Enfim. Eu vim aqui para baixo. Para assalhar todos os amigos. A Aricele acerta essa maga nojenta aqui. O bicho grandão vai levantar ali. O bicho grandão vai levantar ali. A Aricele vem para cá para essa elevação. Tomar cuidado com esse vídeo que ele derruba da plataforma. Derruba o seu canal do YouTube. Não vai entrar cá. Toma. Morreu, filho. Meu Deus. Ele não matou? A Hydra. Eita porra. Toxic Breath. Ainda bem que ninguém caiu, né? Espiral. Será que mata? Matou, cara. Mas quase. Moura. 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 Vou guardar pontos Vou bater normal nele Vou guardar pontos pra usar o Grand Cross E executar algum inimigo desses aí Que tá com a vida cheia Matar essa mulher aqui Pra liberar a Osma já Tá lá em cima, coitado de castigo ela Desce não Pra enfrentar a gente A gente Infinity Vai dar muito dano não Vou usar Mantis Mais barato que o Infinity O Mantis O Wisp Vamos vir aqui pra baixo A C2 A C2 A M16 A M15 A M16 A M15 A M15 A M15 A M15 eu vou bater esse maluco aqui papilom vai dar muito dano mas eu quero tanto nosso tempo botar o vice ele é tipo devastador mano a ponto de não precisar usar mais os finish moves do personagem beleza ruination tomou o otário gostou do ruination? tu gosta né? tu gosta do ruination mata esse bicho próximo que atacar o Danny vai morrer peraí guildas finaliza esse desgraçado finaliza esse maluco aqui sobe aqui cara não precisa subir aqui não vou pegar esse saco de não tem isso limpa todos os debuffs né? a Katia tem esse negócio que é muito bom vamos lá will wisp de novo wild wisp wisp light nossa confundo essa habilidade pra caralho o nome vou matar você te bata na lomba te bata na peia peia não é lomba né? quem é do nordeste aí fala o que que é peia no comentário ahn imperious shot gg mano martin barbas estou chegando seus nojentos ae não tem passagem secreta beleza pensei que eu fosse ter uma passagem direto pra luta com os caras não tem não cadê o lindy e cadê ai ah não tem mais como colocar ninguém não blá 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 ataque com 100% gg pronto mesmo grupo ah lá os covardes abrindo a tumba ainda barbas acero tom tch parbas parbas cso ae corredor ae 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 se não me ganha são 115 andares né se você fizer o koda acredito eu e você mata o nibé na história aí depois fica outro necromante lá e no koda é o tartarus que você luta é o lancelote tartarus Não Ai, mouse Meu Deus do céu, velho Tem que trocar esse mouse, galera Tá vendo? Vocês não se inscrevem no canal Vocês não comentam no vídeo Vocês não compartilham Eu fico sem dinheiro pra comprar mouse Obrigado, hein Beleza, a Kátia agora vai fazer a festa Nesses caras aqui E aí O que é isso? Desculpe, Dany. Hum, matou. Péssima ideia, amigo. Bater no Dany. Ah, vem pra cá, Gildas. Porrada, Gildas. Metade da vida, da coitada. O que eu faria sem você, Gildas? Personagens como Gildas, Robirin, Vice, o Zapan, que é um... Ah, eu Zapan é teu pornô pra quem não tá ligado. Berserk lá. Então, esses personagens são muito OP, mano. São bons de se ter no grupo, esses personagens. Ah, atirou nela, ela te xingou de volta, otário. Ah, vamos vir pra cá com o Vice. Eu podia transformar o Vice em fuzileiro. Pegar, botar... Botar... Não fuzileiro, mas botar uma caça que usa... Botar outra arma no Vice, né? No caso, ele é Ranger. Acho que ele usa arco também. Eu podia botar uma espada e um arco nele, mas eu tô com preguiça. Eu prefiro que ele use só duas espadas e foda-se. Não tenho vontade de ficar farmando coisa, não. Já zerei o jogo. Se eu tivesse só jogando em off, eu já tinha feito tudo isso. Mas como eu tô zerando mais uma vez pra vocês aqui no canal... Prefiro não fazer. Eu vou curar os caras aqui. Arriscar curar o inimigo, não tem problema. Arriscar curar o inimigo, não tem problema. Mas ela vai bater nos amiguinhos. Vou dar um dano em ar aqui, mano. Nem aí se eu vou acertar os aliados, sinceramente. Prefiro usar a Katia desse jeito. Vamos usar um double shot aqui. Eu vou acertar esse cara aqui. Vamos acertar quem tá morrendo, vai. Melhor acertar quem tá morrendo do que... E gastar com quem tá com a vida cheia. Vamos vir aqui. A Tilda, coitada. Ela nem fez o que eu queria, que era atacar os amigos dela. Correu antes, não deu tempo. Ativa sharp shooter. Aham. Mil de dano. Toma! Toma! Ah, o pistoleiro Lindy. Irmão da Lindy, sei lorra. Irmão, não matou a mulher, cara. Porra. Eu devia ter usado alguma coisa. Esse mouse troll. Eu vou ver se vai dar dano, clico. Aê, tomou instância e fudeu. Mata quem tá aqui no meio. Ah, não vai morrer Não vai morrer Dá pra matar esse aqui no meio Pronto, acabou E dá um medo de cair, mano Toda hora que eu olho os personagens é que eu falo Alguém vai cair Vamos acabar com esse safo aqui Não morreu, mas quase Hum, ela tirou o debuff dos inimigos, se eu não me engano Não sabia que ela fazia isso, não Vamos lá, dá um dano aqui Um vai morrer Caralho, ninguém morreu, galera Sacanagem, mano Porra, ninguém morreu, cara Porra, Katia Ah, vamos lá Morreu Morreu O Vice, nossa O Vice vai brilhar no Dorgalua, hein Tô até vendo o Vice brilhar no Dorgalua Ou não, né Tem essa questão também Ele pode não brilhar Ele pode só não fazer nada Acabou Ruination Droga, não gritou, mano Porra Dá uma revolvada nele, Lindy Tau É agora, galera É agora, galera A Câmara do Selo Putz, só pode ter cinco, né Sai a Aricele, que não dá dano Canopus fica Sai o Lindy, que não dá dano A Osma fica A Rabinis fica Um, dois, três, quatro Não, peraí Ih, mano, e agora? Sai a Rabinis Sai a Osma Sai o Donalto Vai só os porradeiros E a Katia pra curar Caso precise Caso precise A gente cura com a Katia E o Vice Cadê? Pega uns negócios De reviver aqui Pronto GG, mano Vai ser assim Eu posso dar level cinco E o caralho Mas não precisa, não Como será o diálogo Agora Contemplem a espada sagrada Brinhilda O presente dos céus Pelo nome do mais sagrado Pelo que é mais sagrado Ouça a minha prece Portão divino Prisão da terra Abra suas portas Para o grande pai comanda Eita porra Eita porra O Vice O Vice merece matar O Barbas Cadê o Vice No diálogo, mano Cadê o Vice? Ogre battle Blá, 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 blá A gente já sabe tudo isso Nani ga oka Sore ga shin S Vareare ga tattiru Isseki koso Soste Dou ya So Pra quem não percebeu, galera Todo esse diálogo é pra enrolar o Danny Se eu não me engano Todo esse diálogo é pra enrolar o Danny Pro portão abrir Minha nossa Vocês viram a vida que eu fiquei Vocês viram a vida que eu fiquei Meu Deus do céu Vou me bufar Boa, Meditate Maravilha Seguinte Cura o Danny Flechada não vai dar dano a ninguém Eu tô até vendo 1 1 21 Beleza Vou curar o Danny aqui Um pote de vida Gildas vem pra cá A gente vai arregaçar esse maluco aqui, mano Toma O Vice vai ter que bater no Barbas É ele É o Vice Vai ter que se vingar Será que ele vai dar muito dano na gente, cara? Por favor, não dê muito dano na gente não, tio Caramba Bateu logo no Vice Chuva ácida Nossa senhora, cara Tá bom Caramba Não tem como aqui Os caras dão muito dano Será que ele revida o dano? Ele revida Puta merda Ah, vem aqui Canopus Filho da mãe, cara Topa o Vice Filho da zen logo aqui No cara aqui Pra paralisar Se é que vai chegar Não vai Blá, 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 blá Você iria pro abismo Pegar poder Não sei o que Blá, blá, blá Dorgalo Meu pinto Os caras são loucos Por poder, mano Eu não tenho como curar Com o Danny O que eu posso fazer aqui Com o Danny Sinceramente Eu vou me bufar Com a Aeron Plume Aeron Plume Esses nomes Tudo zoados aí Você usa a espada De Zenobia Brin Hilda Para quebrar o selo Do portão Que princesa Versalha Você é inteligente Se você não Precisava de mim Para quebrar o selo Porque Por que fazer tanto esforço Para vencer comigo Do seu lado O alto campeão Precisa conhecer A espada O alto campeão Precisava Precisava saber Que a espada Era tudo que precisávamos Ele precisa usar você Para governar Essa ilha patética Um desperdício Quando o Aço Lodiciano Fosse necessário Ah Lorde Tartarus Nunca Teria você Como conselheiro Você é muito tolo Para ver o propósito dele Caralho Katia Mas é verdade O O Lancelot Nunca teria o Barbas Como Aê Limpamos o veneno Do Danny O Lancelot Nunca teria o Barbas Como conselheiro O Barbas é um demônio Vou acertar O Marte O que é esse verdadeiro propósito De que você fala Você pode governar O povo pela espada Mas nunca vai ganhar Seus corações Lorde Tartarus Entendeu isso Não era pela força Que sua Que você se rebelou Em Lodis Vocês Se juntaram Sobre a bandeira De tirar um senado Corrupto E colocar um sacerdote Justo No lugar O que isso tem a ver Com As cabras Da província Os mistérios De Brinhilda Estão desperdiçados Em pessoas Como você Se fosse por você Não teria dúvida De que você teria Me matado E governado Pela bruta força Lorde Tartarus Viu uma maneira melhor E nós devemos Acreditar Que somos Meras peças Num tabuleiro Sendo movidas Por uma mão invisível Eu subestimei você Não imaginei Que você fosse perceber Você fala muito Princesa Às vezes Você pode até Estar certa Ainda assim Quando você está Errada Você está muito Errada Não estamos aqui Para governar Essa ilha Vamos governar O império inteiro Assim que os portões Derem Assim que os portões Derem tesouros Para nós Você será Você será Uma nota De rodapé Na história Os caras Acham que eles Vão abrir o portão E vão ganhar Riqueza Meu irmão Aqua Blast Foi insano Agora Ahn Não sei se eu Bato em você Vamos dar Lightning Strike Nele Que ele já Acrediu Pronto Metade da vida Porra Foi direto Na Kátia Mano Ai caralho Começou Começou A Abongar Os heróis Aqui Ahn Eu vou ressar A Kátia Mano Alguém tem que ser Tipo o suporte Do grupo O Danny Vai morrer Se eu não curar O Danny Ele está morto Vou curar ele aqui O Danny Está com bônus De dano ativo Então é bom Curar ele Para ele dar dano Vou vir para cá É hora de pagar Pelo que fez Ingoleot E você vai coletar Dívida Boa sorte Tentando Não gaste palavras Com esse aí Martin Ele é o cachorrinho Do Danny Olha como ele Late para o mestre Talvez eu seja Só um cão Mas eu estou aqui Diante de você E você é homem Suficiente para me enfrentar Eu vou rasgar Eu vou rasgar Sua garganta Com meus dentes Ah Um cão raivoso Quanto pior Melhor Vamos lutar Meu Deus do céu Mano O Vice é do caralho O Vice é do Corriscado Vamos usar Papillon Em tu Você vai perder Vida para caralho Pronto Metade da vida Eu quero que o Vice Dê o último golpe No Barbas Galera Quero que o Vice Dê o último golpe No homem Que matou O pai dele Deixa eu vir aqui Putz, não Vai ter que ser o Danny Desculpa Vice Vai ter que ser o Danny O Danny vai ter que matar O homem que Matou seu pai Derrotado por Uma matilha de cães Se fodeu Os portões Por que não abrem? Ah, desesperou Né, otário Oh, tem arma Aqui no chão Vamos catar Esse loot Aqui no chão Ah, espirrei Ai, meu Deus do céu Droga Não dá para acertar Ah, se caiu uma fruta Mano Ah, resfriado Maldito Essas chuvas Malditas chuvas Vamos deixar o Vice Dar o golpe final Dar o golpe final Vice Adios Maldito Não posso morrer Não aqui Mas morreu, otário Ah, meu Deus do céu Ganhei uma brinhilda Que? É agora, mano Dorgalua Impossível Eu sou Dorgalua Blá, 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 blá Isso é Isso é A gente já sabe Blá, 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 blá Ih, carai Vamos salvar Vamos salvar aqui embaixo Pronto Ih, vai ter luta, mano Vai ter luta Tá bom Osma Vem aqui Ganops Vem pra cá A Ravenes Vem pra cá Porque é importante Ter a Ravenes A Ravenes Ataca de longe É importante ter Donalto Vem pra cá É Irmã do Dany Vem pra cá Ah, não Tem level 5 aqui também Tá, beleza É Aricele Vem pra cá Apesar de que eu acho Que ela não vai dar dano No Dorgalua, né Mas foda-se Vem também O Robberinho Poderia vir Mas eu não tô afim Acho que o Dorgalua Só toma dano de magia Não é? Vamos colocar a Chery E vamos colocar outro mago O Hoodlue Que é G Acho que o Dorgalua Só vai tomar dano de magia E de... E porrada mesmo, né? São os danos Que eu acho que ele toma Vamos equipar A armadura de Damascus Aqui no Vice A Chain Leggings A gente vai tirar Vamos colocar o que nele? Damascus Dá defesa Mas não é muito bom Vai ficar sem Vamos colocar a Brinhilda Na primeira mão Pronto GG, mano GG, galera Lembrando Dorgalua é difícil Se a gente Não matar ele rápido Ele usa o Condenar E a gente não consegue ressuscitar Boneco Então a gente tem que matar ele rápido Antes dele usar o Condenar Ele fez várias cópias A gente Ele fez vários Gangbangers Ops Doppelgangers Foi mal, galera Se ele teleportar E vir pra perto Ah Tá mais ou menos perto ali, hein? Dorgalua Vamos bater na Bater na Katia Beleza Alguém vai ter que segurar alguém aqui Tipo A Osma vai ter que segurar Alguém O Guilders Vai ter que segurar alguém O personagem que anda na frente Que se move rápido Vai ter que segurar o outro ali Pera Aqui é escuro A gente tem que tomar cuidado Pra não cair Ah lá Eles ativam tudo, mano Tudo que a gente quer Eles ativam A gente não ativa nada Vamos vir aqui Vamos lá Dá dano de luz nele Ele é fraco contra a luz, galera Nossa, Rav Eles tomou Ruination No primeiro turno Caramba Olha essa merda, cara Não ativa nada Ô, jogo troll Ah lá, mano Ah lá, mano O Donalto ativa O nosso não Porra Curou o cara O Donalto deles ativa as coisas O meu não Ah, posso bater no filha da puta Eu bati no Donalto Quanto mais forte o meu grupo Mais difícil é essa luta Os filha da puta de lá Ativa tudo Os filha da puta daqui Não Vamos bater em você O Denim deles vai comer o nosso rabo Já tô até vendo Ah lá Meditante não ativa Caralho Eu vou surtar nessa porra aqui, galera Ah lá Steelfire ativa Meditante da Katia deles ativa Puta que pariu Ahn Vamos lá, Canopus Não dá dano não, mano O jogo é troll O jogo não guarda a gente, não Tá dano no Donalto lá Pra o Donalto se curar Ao invés de curar o boss Ativa alguma coisa, filha da puta Meu Deus, cara Não ativa nada Nada Não ativa nada Não ativa nada 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 Não ativa um Meditate O de lá vai ativar Fica olhando O de lá vai ativar Meditate, ó Meditate Vou tomar dano Se a gente não conseguir matar o Dorgalo Antes dele usar Condé Acabou a luta Eu tô aqui puto aqui pensando O que eu vou fazer Bate aqui, mano Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que o Vice vai fazer aqui Vamos bater no Canopus Quase matou o Canopus Bateu no Canopus Meu Deus Ativa alguma coisa Aê, Meditate Aê, Meditate Caralho Pensei que o Canopus fosse morrer Vamos lá Vamos usar um Major Heal aqui Porque todo mundo aqui perdeu vida A outra ali vai curar Quem? Ela bateu Filha da puta Ah, não ativou o Meditate, mano Tá de sacanagem Os bonecos tudo trolando A luta O lado de lá ativa O meu não Essa é uma das piores lutas do jogo, galera Porque se o Dorgalo ativar o Condem Já era Já era Ativou, já era Ah, vamos vir pra cá com o Donalto Ficar aqui A gente tá ferrado É outro merda Que não ativou o Meditate Ativa Meditate Eu posso petrificar a desgraçada da Rabin A Rabin A Rabin de lá Pronto, petrificada Foda-se Vai tomar E então? Era pra gente tá dando esse dano no Dorgalo Desde o começo, mano Mas o Filha da puta Não perde vida Toma O que a Oswald vai fazer? O que a Oswald vai fazer comigo? Derrotou o Canopus Meu Deus do céu Ativa Meditate Pelo amor de Deus, Katia Puta que pariu, Katia Ativa um Meditate Sua nojenta Porra, caralho Não atravessa aqui O boneco tá preso Ai, guildas Vamos dar um Ciclone Saber No Dorgalo, vai Pronto Se a gente derrotar ele Antes de passar Ah, impossível O Donalto vai curar O Donalto vai curar Ih, o Donalto não curou ninguém, não Eita porra Eita porra Ih, o guildas dele fudeu a gente Hum, a gente tá com um problemão agora, galera Vamos lá usar o fogo Se pegar nele Droga Eita, passou de fase Eita porra Conseguimos Tão arrogante Você é tão pequeno Seu merda Desapareça desse mundo Filho da puta Blá, blá, blá É o mundo de homem Eu sou Deus Eu sou foda Um Deus Você não é porra nenhuma Já te derrotei no modo neutro Eu sou um ogro, caralho Por isso que o nome do jogo é Tactics Ogre Aê, pronto Alá, vocês falam merda Vou destruir você Você é inimigo do mundo do homem Eu sou um capeta Quem tá aí? O capeta em forma de guri O caos, o portão do caos Agora sim, Dorgalo O Canopus aqui Canopus a Mimi Coitado Lembrando, galera Estratégia A mesma A mesma estratégia de sempre Ele vai comer a nossa popota Então a gente tem que ficar separado Pra não morrer Mas acho que é impossível, né? Meio que a gente vai morrer aqui Ele vai matar alguém, ó Quem que ele vai matar? O Donalto Puta merda Vamos lá Não pode ser assim, galera Não pode ser assim Ele não pode fazer essa habilidade No começo e já levar um Ele não pode fazer isso Ele tem que usar Ah, meu Deus do céu Já era, Donalto Se o Donalto cair de novo Cara, olha onde o Donalto começou Por que o Donalto começou aí? Tá vivo, beleza Ninguém morreu Tamo safe Caramba, que sorte que a gente deu aqui, hein? Vamos a item de cura O Dorgalo Ele é um boss difícil Por causa dessa merda que ele faz Desse ataque aí Porque tirando isso Dá pra derrotar esse merda fácil e fácil Vamos dar dano nele Não vai dar muito dano, mas foda-se E sai daqui Pelo amor de Deus, Donalto Agora a vadiazinha Ativou o Meditate, ó Vamos vir aqui Vamos pegar isso aqui Dá um dano merda nele aqui Mas dá Pronto Ele tem muita vida, cara Não adianta tentar ruxar, não Porque a gente apanha O Canopus Eu não sei se eu resto Sinceramente Acho que eu vou só focar nele Nossa, não vai dar dano Ele é fraco contra a Lui Mas a gente não tá dano nele Meu Deus do céu Major Hill aqui Eu não posso nem ressar Vamos vir pro meio aqui A Ravniss tem que ir pra cima dele Eu vou me bufar com a Ravniss É o seguinte, galera Esse boss é difícil, mano Eu nem dou dano com a Com essa personagem Ah, dou cento Dou dano sim Caramba, eu pensei que não desse dano Com a Arisal Ah lá, ele ganha MP Esse desgraçado ganha MP Mas nunca o suficiente Vou tacar a magia nele Ah, ficou com o Dark Aversa Não era isso que eu queria, não Não queria que ele ficasse com o Dark Aversa, não Vou me curar aqui Não dá pra ressar o Canopus A gente vai ter que matar ele Antes do Canopus morrer Eu acho que vai ser difícil Mas a gente consegue Bateu no Donalto Deixa o Donalto morto Não tem o que fazer Só resta o Donalto Se não tiver como bater Com aquele personagem ali Não tiver MP Essas coisas Aqui a gente tem que avançar Pra cima dele Mas não pode ter medo Senão a gente se fode A Raveness vem aqui Dá um Ruination nesse merda Ou dá um Sight Wind nele Não dá Vai ser um Ruination Luz dá bastante dano nele Eu vou fazer o seguinte Eu vou cagar pra esse inimigo aqui Eu vou vir pra cá Ele vai dar o dano dele ali Vai fazer a palhaçada dele Mas eu vou acertar a pedrada nele Eu não vou nem curar Eu vou só restar e bater Porque se eu curar Ele dá o que de dano? Ele dá 700 Umbra Quanto de dano ele vai dar? 800 de dano? Vai matar a Raveness Porque a Raveness é luz Não, ele deu pouco Pensava que fosse dar muito dano Deu pouco dano Você tá de palhaçada Que você tá na minha frente? Ô vagabunda Toma aí Deixar de ser trouxa Pressure Wind Vai dar muito dano nele Vamos acertar esse lado aqui Pronto Enfiba Agora ele vai tomar mais dano mágico GG Cara Não, peraí Vem pra cá Se eu deixar você numa beirada Você cai e você morre Filha da puta Cara, eu tenho que limpar O debuff da personagem ali Eu tô sem Não vou limpar nada não É foda, mano Essa é uma luta difícil Eu vou preferir curar as três Do que curar a que tá sozinha Usa meditete Arrombado Aê Toma Tá apanhando mais Magia na cabeça O desgraçado fica teleportando Eu não consigo bater Eu não vou nem lá com o Gildas Eu não tenho como ressalcar nó Porque eu vou ter que ir lá com o Gildas Aí é sacanagem Vou topar o Danny Porque ele vai tomar muito dano mágico Da próxima vez que o Boss fizer alguma coisa Vamos se buffar com a planta da O Ayahuasca Meu irmão, esse Concentration Vamos ressaltar o Donalto Porque que... Ah, tomar Tomar no cu Eu tomei Stumble, cara Ah, meu Deus do céu Vamos ir pra cá pro meio Eu vou morrer Deixa eu usar a cura aqui Pra não morrer Que é a melhor coisa que eu faço Bateu na Sherry Beleza Não tem problema não É agora, vai É agora, vai Toda a vingança Todo o ódio Toda a libido Nossa, esse é então de dano Ah, vamos Resuscitar O personagem aqui Alguém tem que lançar o canopinho, né Coitado Senão ele morre Ah lá, Meditate Tá rápido, hein, Donalto Eu queria muito Ressar o canopinho Mas não vai rolar Vamos usar a Med Em salve Encher a vida toda A IA, galera É... Pra quem não tá ligado Ela sempre vai dar porrada Em quem ela Acha que vai dar mais dano Então, por exemplo Por que que a IA foi no Donalto No começo e arregaçou? Pum Porque ele é mago E ele apanha mais Então é isso Boa Só critão na cara Ahn... Vamos vim pra cá Com a... Com a Princesa Katia Que eu acho que ela vai tomar Umas porrada forte Ahn... Vamos vim pra cá Vai morrer, maluco Vai lá Usa tua habilidade Espirota aí 60 de MP Vai fazer o que? Umbra Vai Chama a morte aí Nossa senhora Eu tava brincando Eu tava brincando Eu tava brincando O Canopus não pode morrer Se a gente... Eu acho que o Canopus não vai morrer, tá? Sendo muito sincero aqui Sendo... Fazendo... Fazendo aqui um esforço aqui Eu acho que ele não vai morrer, galera Eu acho que a gente consegue matar o chefe antes Pô, é melhor ressar... É melhor não arriscar, né, galera? Vamos ressar o Canopus É melhor não arriscar Que é um personagem extremamente importante Eu nunca vou deixar o Big Boy Canopus morrer Dig, 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 popói Vem jogar comigo Pronto Curamos o Canopus Vai precisar de mais do que isso Pra matar o Canopus agora Dorgalua Aí ele vai lá e mata, tá ligado? Bola de fuego Não vai fazer diferença E também bater nele sem dar dano Também é um erro, tá? Quem fez o do Orgalo, tá ligado? Bater nele sem dar dano É burrice, que ele enche MP Vamos vir pra cá, pro canto Puro Vice, porque Eu quero ele vivo Tadinha da Aricelle Ah, não dá nem dano Coitada Tadinha dela Ele só tem 8 de MP, o do Orgalo Dá pra ressar Dá pra ressar um personagem Mas eu vou curar aqui o Donalto Ele não vai castar nenhuma magia Ele vai dar Raul, que é o rugido dele, eu tenho certeza E ele vai bater Cara, Osmar Não dá pra bater nele não, mano Vamos pegar isso aqui Nossa, quase matou o Donalto Desgraçado Vamos lá, Miami Vice Porrada Não tem como chegar ali Pra bater Droga Eu acho que ele vai Eu vou curar o Donalto Porque ele é o alvo do Orgalo Lembrando que todas as habilidades Gritaram, né Da Kátia Então talvez essa daqui Vai dar crítico de novo Toma! Nossa Senhora Quase matou Ela quase matou ele A Kátia Ninguém chega lá, velho Denim Faz alguma coisa Filho da mãe Acho que o Denim consegue matar ele, mano Vai Denim Fogo Morreu Maldito Dorgalo Ninguém morreu Eu sou o Dorgalo Ah, eu sou o Rei de Valéria Porra nenhuma É a Kátia A Kátia é a princesa Abaixo do patriarcado Só existem dois gêneros Vambora Vambora Eu quero ver o final Da princesa Eu acho que isso aqui Não vai mudar, né A Warren chegou aqui A Warren A Warren A Warren Quebrantem A B Obrigado A B A B Beleza, mesma coisa A Warren A Warren Não, Warren, não Não, Warren Coitado, mano Porra, o Warren é tão gente boa Em nome do Grande Pai, blá, blá, blá Você foi coroado como soberano, Lorde e Rainha de Versal... Olha, Rainha Versalha Oberit, defensora do reino Não deixe que nenhum... Nenhum homem roube sua santificada ascensão Mano Alá Caralho, nossa irmã, porra Eu não vou pedir pra que todos esqueçam o que aconteceu Não, precisamos se lembrar que esta guerra começou E que, porra, ah, foda-se Precisamos contar pra nossas crianças Pra que elas nunca se esqueçam Mano O final da princesa, da rainha, porra Acabou? Katia, você tem uma grande tarefa pela frente, irmã O Deren leva um tiro Ah lá, os dois Por que você não me escuta, irmão? Eu sei como deve se sentir Fazer conta dos meus sentimentos Eu não quero perder você Nosso pai morreu Uma verdade difícil Uma difícil verdade Mas uma verdade de qualquer jeito Por que eu tô falando assim? Tudo no mundo A única coisa que me vincula a você é sangue Eu não posso perder você Perdoe-me Perdoe-me Eu conheço que minhas palavras não vão fazer você mudar de ideia Prometa-me Que nunca vai deixar a sua irmã Por que eu tô falando assim, mano? Vambora Ela tá se lembrando de tudo Eu não quero perder você Aê, voltou! Lembre-se de não se segurar no ódio, precisamos servir o presente agora, precisamos separar o passado do presente, pelo nosso futuro, pelo futuro das crianças, arrependam-se do passado e dediquem-se às reformas, não apenas poderemos fazer isso, poderemos construir um futuro em Valéria, um futuro onde todos viverão como um futuro de paz, Glória, Valéria! Puta merda, muito foda, mano. Obrigada, Denny! A lá, mano, a rainha tá no trono por causa de um homem! A lá, o Vice! Denny, eu vou sentir sua falta. Como assim? O Denny morreu? Como assim, mano? O Denny morreu? Da que,これで皇爵も終わりだ, né? Asi, Nami no soろわない, omae lá,皇爵軍, ni,奴らを止められるわけがない, né? O Denny morreu... O Denny morreu... A lá, por favor! Como assim, você pode ser devido, hein? O Denny morreu... É verdade, Dezio que você não pode ser o futuro de Pach Mata na trono. Como assim? Quando você conclua o nosso comércio? Mas não temos tempo para que sejam nesses a fazer sua falta. Como assim, você pode sercomunidade de Serum. Aqui, você pode estar de uma forma! Você pode ter que estar trazido para sua vida? Bem... Você é um dos inimigos. Você vai morrer, VICE. É isso mesmo. Você não vai morrer. De novo, Denim. Mas a pessoa é o seu errores, e a pessoa pode ser capaz de descerar o seu errores. Aquele momento, a pessoa que você decidiu que o seu jeito é o melhor, é só que eu era para você. Não, 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 não. Obrigado, Vice Não é um erro Não é um erro Não é um erro Espera, o Vice foi embora? Mano, o que é isso? Jogo, me mostra o Denny Você está aqui, Lord Bozek Obrigado, eu estarei lá logo Denny, eu vou mais de novo Mano, cadê o Denny, cara? Jogo Ô, Lídia Ô, pai Não, pai, não saí do seu lado agora Eu entendo como você se sente Você fez tanto Que foi pedido de você E de suas irmãs também Mas seu trabalho Acabou, deixe-me Compartilhar do fardo Pode fazer como quiser Viva sua própria vida, Olivia Papai Não se preocupe por causa de mim Tudo ficará bem Vá com ele, Olivia Ah, o Denny foi embora Com ele Espere por mim, Denny Eu estarei aí logo Puta merda Cadê o Denny? O Denny está lá no porto Ele vai embora O túmulo do papai Papai, mantive minha promessa Salvei-me Puta merda, mano Parece Naruto Tá cheia de filler Puta merda Puta merda Fala Papai Se você Bebe Para Planeiro Para Planeiro Realmente Com certeza Pelo bem Especial E escolher Especial Você Para Você Para 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 E aí... Você não esquece de esquecer? Vão... Falei... 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 Não é... Falei... Vão... Eu vou deixar a minha irmã Deixe o resto com você, irmã Você vai se sair bem Você não precisa de minha ajuda pra nada Sua coroação deve estar acontecendo em Ryan agora A monarca de Valeria No nome A verdadeira monarca de Valeria No nome O Canopus voltou pra casa Levou a Brindilda com ele Meu Deus do céu, cara Mais cinemática Eu te devo meus agradecimentos Por muitas coisas, Denim Não, nunca teremos prevalecido sem sua ajuda, Canopus Isso é legal de ouvir Tenho certeza que Lancelot e Warren ficariam felizes em ouvir isso Se eles estivessem conosco Mas o Lancelot morreu ou ficou todo retardado da cabeça? Cadê o Lancelot? Não sabemos se eles morreram, Canopus Aê, Mirdin Boa, valeu Não se preocupe com isso, Denim Não é sua culpa eles terem... Eles se foram Vimos nessa ilha por nossa própria vontade, você sabe Estávamos em um dever real, afinal de contas Estávamos aqui pra lutar do seu lado Mas eu devo imaginar que você esteja bem Eles estão lá, em algum lugar Vambora, é hora de içar velas Até mais, Denim Nos veremos de novo Em qualquer um desses dias Até mais, moleque Manda lembranças pra rainha Mas, Canopus, e se Lancelot Deve... Quiser retornar? Está tudo bem, Denim Está tudo bem Meu Deus do céu, mano Ah, quando as coisas se acertarem aqui Você vem pra Zenobia A gente vai estar te esperando Venha conhecer o lugar que Lancelot nasceu O lugar que ele deu sua vida Prometa-me que você irá Eu irei Ah, não me olha com essa cara Hora de virar um homem, garoto É isso, dá um sorriso As coisas estão... As coisas são como elas são Ah, eu já ouvi isso antes Ei, quem ficou rindo Quando o Martin te plantou no chão Igual a batata Alguém já te disse Que você fica bem com pata de galinha Meu Deus do céu, mano Ah, eu já ouviu O que é que eles vão voltar para Coritani? Eu acho que ele vai voltar para Coritani. Os homens do Hirofante ainda estão em algum lugar. Não é que eles vão voltar para Coritani. Ela vai vigiar ele. Em Coritani, os homens ainda estão em algum lugar. Por lá, a guerra deixou ressentimentos na terra, não apenas em Coritani. Eu preferiria não usar mais a minha espada, mas a verdadeira paz depende de armas nas mãos certas. É minha culpa. Juna é muito cavaleiro para me parar. Me desculpe, Denny. Eu gostaria de ficar em Hain também. Mas... Não se preocupe, Oxione. A paz não atravessa de cidade para país. Ela precisa crescer em lugares. Obrigado pela ajuda. e que a carruagem leve vocês. Seja bem. Eles vão precisar de gente fora dos reinos para manter a paz nas ilhas. É bom que os personagens possam ir. E deu um beijinho nele, ó. Deu um beijinho, Denny. Mano, esse final tem muita coisa. Assim que as coisas acertaram, a gente volta para Vasque. O vilarejo dela? O vilarejo dela? Está feito, está feito. Mas eu vou fazer uma oferenda, pelo menos. O Oxione pode ter me perdoado, mas eu não me perdoei. Eu não me perdoei. Eu não me perdoei. Eu não me perdoei. Se você tiver alguma coisa, eu me perdoe. eu vou me perdoar para vocês. Eu vou me perdoar. Eu não me perdoe. Eu não me perdoe. Junun, assim. Se você estiver bem. Eu vou te dar, Junun. Meu Deus. Não acaba. Robirinho Osmar. Será que você vai voltar a Rodis? Eu não me perdoei. 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 Eu não estou preocupada com a nossa segurança. Vamos sair um pouquinho e esperar até a hora chegar. Mas antes de irmos, eu queria te dizer o quão grato estamos por ter encontrado você. Por ter conseguido tanta coisa ao seu lado. Eu não poderia ter escolhido um aliado melhor. Tô louco, mano. Eu me esqueci o que era sonhar. Eu permiti que a vingança consumisse minha vida. O meu tempo que eu fiquei com você me mudou. Com nossa primeira vitória. Eu fiz o meu. E o meu tempo que eu moro... E não te perdoei. Eu não me perdoei dos tempos. Você se sempre gostava. Eu nunca me perdoei. Eu não me perdoei. Eu perdoei. Eu perdoei dos tempos. E aí Se você não derrotar os Tartaros, o Tartaros não vai acontecer. É assim que eu percebi. Não, eu percebi. Tudo é o seu nome. Traidor. Nossos caminhos podem não se cruzar de novo, mas lembre-se disso. Mas não esqueça de esquecer. Uma das sementes que você plantou... Fertilizou. Ai, que viadagem. Foi fértil no solo desses espadachinhos. Até mais, Denim. Denim botou uma semente no Robin Link. Que a sorte favoreça vocês dois. Olha Ken agora. Ken agora que vai. Cinemática de Ken Mildew, mais personagens. O Zapan! Eu acho que... Deve ter ido. Bem, né? Eu recebi o dinheiro também. Além disso, se o Haim se tornou bem, Mas eu só tenho dinheiro para os pagamentos de dinheiro. Você pode ir para o mundo do mundo. Você não pode voltar ao Varelia. Eu não tenho dinheiro para o Hymn. Eu acho que o Moruba foi desigualdo. Eu acho que eu tenho uma boa trabalho. E eu tenho dinheiro para o que eu estou fazendo. Eu vou ficar aqui. E aí O que é isso? Eu não pensei que era uma palavra de você. O que é isso, rapaz? Abraçou. Fique bem, garoto. Você também, Zappan. Caralho, Zappan é brother, mano. Não imaginava isso, não. Quem é que vai ser agora? Aricelli! Ah, não. O Donalto e as crianças... Ih, o padre com as crianças em volta. Esse é o final do Pedro. Você está indo embora com essas crianças para a Amorica então, Donalto. Eles nasceram de pais Wallisters. A guerra acabou. Mas muitos ainda têm dúvidas sobre os outros clãs. É melhor que esses órfãos fiquem em outro lugar que não Haim. Ele vai levar as crianças para a Amorica. Ah, mano. Estava tão bem. Agora, o final dessas crianças já sabe. Não há nada. Mas não há nada. Não há nada. Apenas, o tecnico é um cenário traduzido. O verdadeirozeroso foi a partir da vida de hoje. O que, quando você faz o meu trabalho, você não precisa contar o que você é o meu perigo. Vocês não podem ver que esses teus vermelha. Eles fizeram o seu problema para PT, mas aqueles meus tãos têm um futuro. e o futuro do mundo e o futuro do mundo o futuro levou os pais das crianças mas não levou a guerra levou os pais mas não levou o futuro e o futuro levou o futuro Hum, ele vai pra cá, ele vai conhecer o reino do Lancelot. Hum, o diálogo do comecinho. O que é que você quer dizer? É um grande grande abraço. O que é que você quer dizer? Espera. Você conhece vocês? Não é um problema? Você é o Lancelot, mas... É verdade que você quer dizer que você quer dizer. É verdade. Meu nome é Lancelot. Por que você conhece? A cena da caixinha de música. A irmã dele morreu de doença, mano. Ah não, foi a mulher dele. A irmã dele morreu. E eu não vou deixar o seu caminho. Eu não vou deixar o seu caminho. Eu não vou deixar o seu caminho. Se você não lhe enfrentar os jovens, eu quero que você tenha um novo mundo. Eu quero que você tenha um novo mundo. Água suja, verde galera, lá atrás. Agora que eu vi. Deve ser por isso que ele ficou doente. Bebeu daquela agulha. Então... Não se preocupe, meu pai. O reino viveu feliz, galera. Todo quebrado a mureta ali. Lancelote! Se mexe, filha da puta! Ah, não! Por quase mil anos as nações de Valéria aguentaram. Deixando uma marca nas páginas da história antes... De se unirem com o povo de Hatch. Caramba, mano! Então deu tudo certo. Foi um final bom. Puta merda! Ae! Takashi Katano! Os japoneses voltaram. Vamos esquipar os créditos, galera. Pega de crédito! Mano, que final foda! Eu não tava lendo aqui... Opa! Todos a bordo, todos a bordo para Lodis! Eu não tinha, é... Falado nada naquela... Um pouquinho atrás que eu tava vendo. Ih, Lancelote e outro cara! Já dá pra vir pelo roxinho do cabelo ali. Tão fugindo! Tão fugindo! Tão fugindo! Olha lá o cabelo do Lancelote ao vento! Bonito! Puta merda, mano! Caralho! Eles vão voltar! Eles fugiram! Caralho, galera! Zeramo, mano! Zeramo, galera! Galera! Foda! Meu irmão! Savior of Valyria! Zeramo, galera! Deixa eu ver o Warren Report! Ó, vamos ver o World Tarot! A gente não tem nenhum Coda, obviamente. Pra baixo aqui vai ter coisa besta aqui. Family on, blá, 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 blá. O final tá tudo aqui. Blá, 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 blá. É, mano! É isso, galera! É o seguinte, mano. Eu não sei se eu dou um tempo desse jogo no canal, tá? Eu vou voltar com ele, obviamente. Em off eu vou fazer o seguinte, tá? A gente tem que fazer os Codas agora. Porém, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer Palace of the Dead. Aí depois eu vou fazer... Primeiro eu vou lançar os templos. Eu vou ter que jogar o jogo de novo. Recrutar a Seria, que é a última irmã que tá faltando. Aí eu vou fazer os templos, né? O de... O daqui de... Nazanza, é... Lasanha e o cacete. E a gente vê o que a gente faz, beleza, galera? Obrigado por terem assistido. Caralho, joseiramo de novo, mano! Falou! Fui!